Eu tenho a minha equipe totalmente voltada para a área do negócio. Hoje eu não tenho mais a equipe preocupada em ver se eu aumento HD, se eu aumento CPU, se eu diminuo isso, se eu aumento o link, não. Hoje está todo mundo focado na área do negócio. Meu nome é Flávio, Flávio Bandeira, sou gerente de TI da Express Guanabara. A Express Guanabara está com sua matriz aqui em Fortaleza e nós temos mais de 2.500 funcionários. Além da matriz, nós estamos localizados com escritórios em 12 estados, mais o Distrito Federal. Atualmente nós temos uma frota de 400 veículos. O nosso negócio é transportar gente com qualidade. A Guanabara foi uma das pioneiras a disponibilizar o seu sistema de venda, tanto no app como online. Já vínhamos pensando em fazer a troca do nosso sistema de vendas, que era já bastante antigo, já estavam há quase 20 anos. A cada 2 anos, a cada ano, dependendo do meu tamanho, eu tinha que dimensionar um servidor pelo meu pico. A maior parte do meu tempo eu ia estar trabalhando com 10, 20, 30% da minha máquina. Então, isso foi um dos itens que fez com que a gente procurasse um ambiente em nuvem. Um outro detalhe que nós escolhemos o produto em nuvem, no caso a AWS, foi a observação do nosso produto. Hoje o nosso produto é muito perecível. Eu tenho uma hora regulamentada para sair. Se der aquele horário, o meu carro tem que partir. Se eu perder essa oportunidade de venda, se o meu sistema não estiver no ar, não recupero jamais esse produto. A gente tinha que propor algo que eu ficasse online 24 horas. Eu não poderia ser surpreendido por uma alta demanda repentina ou simplesmente o meu sistema parar e eu ficar desassistido. Então, foi por isso que nós escolhemos a AWS pelos inúmeros benefícios que nós encontramos com ele. Quando nós começamos, nós começamos sozinhos, porque nós queríamos ver se a AWS realmente se correspondia. Ou seja, nós não tínhamos parceiro algum. Quando a gente percebeu que era o caminho certo a AWS, procuramos o primeiro parceiro, que no caso foi a IP Sense. Uma empresa que está representando a AWS, mas se você olhar a primeira instância, você diz assim, ah, está preocupado em vender infraestrutura. O cara está preocupado em arrecadar. Isso eu não vi. Isso eu vi a preocupação de atender. Em que muitas vezes sustentou comigo, a gente lá que quer manter o custo, mas que quer dar uma boa qualidade, sustentou comigo e muitas vezes dizia que o resolvia não era o crescimento da máquina e que a gente tinha que alinhar um pouco mais para poder ver se ajustava isso via banco de dados ou alguma coisa. E no final das contas, ele estava certo. Hoje, os nossos principais serviços que nós utilizamos com a AWS, nosso S2, nós temos um Elastic Load Balance, nós utilizamos o RDS com Oracle na AWS, o serviço SNS e o SS. Hoje, com o ambiente em nuvem, eu consigo mudar a minha infra em poucos minutos. Coisa assim que você achava que não era possível. Simplesmente, se eu quiser reduzir o meu parque inteiro, eu reduzo e mantenho o meu ambiente. Se eu quiser aumentar, eu consigo aumentar. Se eu quiser escalar várias máquinas em cima disso, eu consigo fazer isso em tempo muito baixo, muito baixo mesmo. Algumas mudanças, a gente nem percebe.